Correntes polarizadas, tu utiliza aí na tua clínica, tem dúvidas sobre o assunto, como fazer a aplicação correta? A professora Fábio tem um recado pra te dar. A corrente galvânica queima? A eletrolipólise é capaz de ter efeito lipolítico, reduz medidas, a eletrolipólise é mais eficaz com placas ou com agulhas. A corrente galvânica pode fazer iontoforese? A iontoforese pode acontecer em qual polaridade? Todas essas respostas vamos encontrar no treinamento de correntes polarizadas da plataforma Xpatch. Venha com a gente! A iontoforese pode acontecer em qual polarizados da plataforma Xpatch. A iontoforese pode acontecer em qual polarizadas da plataforma Xpatch. A iontoforto será totalmente feita na mesma coisa. Obrigado.